Olá, meu amigo, minha amiga! Nós estamos conversando sobre como cuidar da natureza, mas como a gente se cuidar junto com ela. E hoje eu vou falar sobre a rúcula. A rúcula é uma planta fácil da gente cultivar na horta. A rúcula é de origem mediterrânea, lá na Europa, e foram os imigrantes italianos que trouxeram a rúcula para o Brasil. Ela tem um sabor um pouco forte e fica muito bem se ela é combinada com alface e tomate. Que benefícios tem a rúcula? Ela é rica em vitaminas A, vitamina C, vitamina K. E uma coisa fundamental, gente, nós precisamos nos alimentar de fibras. As fibras são importantes para a gente se sentir saciado. Você já viu quando você está com muita fome? Você come um prato de arroz com feijão, o que acontece? Você engorda porque tem muito carboidrato. Se você alimenta-se também com fibras, principalmente fibras verdes, a sensação de fome diminui e também para o intestino é fundamental ter fibras. Por isso a gente precisa conjugar na alimentação fibras principalmente cruas. E a rúcula é uma delas. É fácil plantar rúcula em casa, gente. Tem que ter só a sementinha que você compra em qualquer loja de agricultura ou então as mundinhas pequenas. Água na medida certa, um pouquinho de adubo e olha que lindas que são as rúculas. Eu gosto muito de comer rúcula. Inclusive, eu cultivo rúcula também. E à medida que ela vai crescendo, você vai cortando as folhas maiores de maneira que você tenha uma produção continuada de rúcula. Você vai dizer para mim, ah, Murat, mas eu não tenho um quintal. Mas você pode plantar a rúcula num vaso na sua casa. Na cozinha, na área de lavar roupa, a rúcula é muito boa para a saúde combinada com alface. Então, gente, essa dica é fundamental. E olha que lindo. Quando a gente planta e vai vendo as plantinhas crescerem, a gente sente como é importante cuidar. A gente admira a beleza da natureza. Agradece a Deus por isso. E se você não tem condição nenhuma de plantar, procura comprar rúcula da agricultura familiar. Nas feiras, a gente sempre encontra gente que produz rúcula na família, de maneira agroecológica, sem veneno. Então, ao mesmo tempo que a gente favorece a natureza, nós estamos investindo numa maneira de produzir e de consumir que é ecologicamente saudável. Sem veneno, sem agrotóxico, sem adubo é químico. Então, meu amigo, minha amiga, fica essa dica para você. Mistura a rúcula com alface e com tomate. Você vai ter uma salada maravilhosa. Então, essa dica é legal para a gente colocar em prática. Vamos cuidar e vamos nos cuidar.